Eu acho que nós precisamos dar um salto de qualidade enorme, ou seja, nós temos que ter uma prática de emergência, de atendimento, de proteção e defesa civil, como queiram chamar, uma prática antecipatória. Não adianta recolher os carros de helicóptero de uma marginal do GT quando ela inunda. É isso, significa resgatar um velho instrumento com o qual eu trabalhei muitos, muitos anos, que chama Plano Preventivo e Defesa Civil, o IPDC. Recentemente, fomos impactados por rastros de destruição e mortes decorrentes de chuvas extremas que abalaram estados como Bahia, Minas Gerais, São Paulo e, mais recentemente, o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Mas, afinal, estamos falando de desastres naturais ou o que vimos são exemplos concretos de negligência por parte do Estado? Até quando a gente vai ficar culpando São Pedro pela situação e adiar ações concretas para solucionar o problema? Para nos ajudar a entender melhor sobre impactos dessa receita trágica que mistura falta de planejamento urbano, deficiência na gestão de riscos e agravamento da crise climática, convidamos o geólogo e professor Fernando Rocha Nogueira, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC. Ele também é coordenador do Laboratório de Gestão de Riscos na mesma universidade. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui no Clima Sem Feito. Professor, nesse verão a gente viu centenas de vidas sendo perdidas nessas inundações, nos deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais que atingiram partes do sudeste e do nordeste do Brasil. E essa a gente sabe não foi a primeira vez. Como o senhor avalia a preparação dos municípios e dos estados brasileiros e também da União para agir diante desses eventos extremos? E só acrescentando mais um ponto, a gente está falando aqui de mortes que poderiam ter sido evitadas, professor? Eu acho que as cidades não estão preparadas, principalmente, primeiro, porque o foco continua no desastre, ou seja, o risco é um problema exógeno, é culpa da chuva ou é a culpa do infeliz que está morando naquele lugar. Ou seja, não é uma culpa da sociedade, da forma que a sociedade está estruturada. O segundo aspecto é que a prática de gestão, nem posso falar gestão de risco, porque ela não acontece efetivamente na absoluta maioria das cidades. A prática de gerenciamento de desastres, de manejo dos desastres, ela é tratada por todas as instituições e órgãos como uma atividade a ser feita com a governança para dentro, a governança voltada para dentro, a governança interna. Ou seja, ela não está voltada para o objeto daquela ação, que é garantir segurança, qualidade de segurança, melhoria, qualificar a segurança da sociedade. Portanto, ela não se comunica com a sociedade. Acho que esse é um fator de fracasso. É por isso que a gente não elimina os desastres no mundo, não só no Brasil. A terceira questão é que é muito frequente o absoluto desconhecimento do território. E o território modifica, transforma e tem lá os sinais, como aquela dor de joelho que a gente tem, uma dorzinha na nuca, uma dor de cotovelo. São os sinais. As cidades, o território vai nos apontando disfunções, problemas. E tem que tratar, não dá para deixar para depois. A outra questão, a quarta questão que eu coloco aqui é a ciência sozinha não consegue resolver esse problema. A ciência e a técnica, a engenharia. A gente vai precisar envolver efetivamente a política e a sociedade. Está certo? Para resolver. É muito complexo. A questão de risco é complexa para caramba. Ela envolve comportamentos, culturas. Se a gente não envolver a política e a sociedade, não tem como a gente trazer esse assunto que é urgente. Então, nós precisamos entender a sociedade insustentável como nós estamos vivendo para poder resolver esse sintoma que ela apresenta, que são as ameaças associadas à crise climática. Quais seriam os caminhos, então, que o senhor apontaria como viáveis para evitar essas tragédias, essas perdas de vida agora e no futuro, professor? Quando eu falo de gestão de risco, a gente costuma trabalhar com eixos estratégicos para pensar a gestão de risco. Ou seja, não tem como fazer gestão de risco se você não tem um diagnóstico em detalhe, preciso, espacializado, de onde os lugares têm maior probabilidade de acontecer um desastre, de acontecer um acidente. E aí, para fazer isso, eu preciso cruzar uma predisposição do ambiente e produzir aquele processo desastroso e uma fragilidade. Bom, eu acho que a gente sabe onde é que estão os lugares com maior fragilidade, com maior predisposição de acontecerem as questões na cidade. Precisa mapear, precisamente. Então, nós precisamos procurar em detalhes onde estão os lugares da cidade que podem mais sofrer com os excessos de chuva, com os maiores sofrimentos pelas ondas de calor, onde o desconforto ambiental vai produzir maior concentração de poluentes. Então, eu acho que as concavidades da cidade, principalmente as micro-bacias, as cabeceiras de drenagem, nós vamos ter que investigar, criar um método de mapear risco, porque a gente mapeie os déficits ambientais de saneamento, a potencial produção de epidemias. Ou seja, a gente precisa caçar isso aí no país inteiro. Precisa ter um mapeamento não só de lugares com potencialidade de deslizamento. Nós precisamos mapear, efetivamente, os lugares com vulnerabilidade e sofrerem esses desastres que se pronunciam. Em segundo lugar, mapeado, precisa priorizar absolutamente recursos. Não é para esperar 15 anos para remover. Certo? 15 anos é possível você melhorar o abastecimento. Ou seja, pensar, inclusive, numa prática adaptativa que não seja esse discurso. Enfim, nós temos que pensar novas formas de adaptação, que é a segunda tarefa. E a terceira questão é que, do ponto de vista de atendimento de emergência, que é o que a gente mais vê por aí, eu acho que nós precisamos dar um salto de qualidade enorme. Ou seja, nós temos que ter uma prática de emergência, de atendimento, de proteção e defesa civil, como queiram chamar, uma prática antecipatória. Não adianta recolher os carros de helicóptero de uma marginal do GT quando ela inunda. É isso. Significa resgatar um velho instrumento com o qual eu trabalhei muitos, muitos anos, que chama Plano Preventivo e Defesa Civil, o IPDC. Hoje, ninguém mais pratica como ele foi criado, que é você monitora a chuva. Então, para isso, o Semadem tem um papel muito importante. E, a partir de um certo momento, você vai estabelecendo atenção, alerta, alerta máximo, define procedimentos, articula os atores todos da sociedade, das comunidades, que podem monitorar. Ou seja, nós temos que mobilizar a sociedade para enfrentar as emergências. Se não fizermos isso, nós vamos ter tragédias repetidas e discursos de lamentação. Para o senhor, que trabalha com planejamento urbano, qual seria o melhor dos mundos do ponto de vista de mitigação e adaptação das mudanças climáticas? O melhor dos mundos era que as cidades fizessem um efetivo plano de adaptação. Ou seja, o planejamento, como algumas cidades do mundo estão fazendo já, mas eu acho que a gente tem que correr atrás do recurso, tem que ousar. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que achar recursos de pernas para fazer grandes reformas urbanas. grandes reformas urbanas significa eliminar, eliminar não é remover, eliminar é qualificar todos os ambientes inqualificáveis que nós temos hoje. Ou seja, todas aquelas favelas de fundo de vale, aquelas beiras de rios insalubres. Eu conheço algumas favelas que, efetivamente, embora eu seja um lutador pela justiça territorial e pelo direito de permanecer contra as remoções forçadas. Muitas das favelas que a gente conhece, pela insalubridade, pela má qualidade de vida que elas oferecem, elas não devem permanecer nesses lugares. Mas boa parte delas é possível você melhorar a infraestrutura urbana, melhorar o conforto ambiental. Os recursos são relativamente pequenos para isso, se você construir um plano de adaptação realista, moderno, inovador, ambientalmente sustentável, junto com a comunidade, participativo para que aquilo não seja uma imposição. É isso, nós temos que caminhar pelas linhas que estão sendo desenhadas pela sociedade agora. Não tem como fazer gestão de risco se ela for integrada com as comunidades, senão está fadado ao fracasso. Não tem como fazer gestão de risco se você não olhar seus próprios erros. Não dá para achar que a culpa é da chuva ou das pessoas. E um exemplo nacional, o senhor já disse que não teria, mas internacional, de cidades que estão tendo essa coragem de se adaptar às questões climáticas? Algumas cidades chiques, Nova Iorque, Boston, Chicago, estão fazendo reformas urbanas grandes, com projetos feitos principalmente pelos holandeses. Os holandeses estão firmes nessa história, porque eles trabalharam durante um século fazendo aqueles riques, folders, não sei o quê, e de repente percebem que precisam renaturalizar todas as suas bacias 100% artificializadas, porque isso tem uma tendência de dar grandes desastres. Então, essas adaptações envolvem a gente ter a coragem de inovar o nosso próprio pensamento, a nossa própria lógica. na beira do fim do mundo, se a gente não fizer isso, nós vamos para o fim do mundo. Maravilha, professor. E a gente sabe que estamos num ano eleitoral. Esse ano é bastante significativo, importante, porque envolve várias esferas importantes, numa década em que é uma década também decisiva por conta da questão climática, o endereçamento das questões climáticas. Então, eu queria ouvir do senhor um recado, que recado o senhor daria para os governantes, para os candidatos e também para os eleitores, nesse ano, uma vez que outubro não é época de chuvas, então não veremos grandes tragédias, provavelmente, mas essa é uma questão que se vê em todos os verões e que tende a se agravar em intensidade frequente. A minha mensagem é que talvez essa seja uma das últimas eleições em que a gente possa forçar a mão para que esse tema esteja nos planos de governo. Eu acho que nas próximas eleições o caos já vai estar instaurado, ou seja, e vai ter muito pânico. E eu acho que nós temos que exigir dos nossos candidatos que eles tenham resposta para aquilo que vai acontecer já, ou seja, imediatamente após a eleição. A gente sabe que tudo o que o senhor está propondo tem muitas questões relacionadas à questão de políticas públicas, a formulação de políticas públicas que exigem que a gente deixe o fazejamento e passe para o efetivo planejamento para que não tenha que mudar de quatro em quatro anos o que vai ser feito com relação a determinado assunto, como gestão de risos, que é uma questão tão séria. Nesse sentido, o senhor acha que o senhor tem esperança desse processo de a gente sair desse fazejamento e passar por esse processo de planejamento? Eu tenho, eu tenho. A esperança é fundamental para a gente viver, senão nós estamos... E a esperança é exatamente de que os governos de todos os níveis comecem em 2023 chamando fóruns para discutir esse problema. Fóruns, não adianta passar para uma empresa, tem que chamar fóruns com todos os atores para discutir caminhos para enfrentar isso. É possível, o BR Cidades tem feito uma discussão muito interessante sobre o direito à cidade e espero que ela tenha repercussão nessa eleição. Está construindo toda uma agenda, esse movimento nacional aí, está construindo toda uma agenda para apresentar os candidatos. Eu acho que é por aí. O direito à cidade exige o direito à segurança ambiental. É essa a questão. Professor, aprendi muito com o senhor. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Clima Sem Fake e por tantos esclarecimentos importantes. Muito obrigada. Legal. Um abraço para você. Obrigado.